Mas agora a conexão com o estúdio do sbtnews.com.br é polêmica. O Ministério Público decidiu processar uma deputada federal que fez um post nas redes sociais relacionando pessoas homossexuais ao crime de pedofilia. Vanessa Vitória, boa noite pra você. Quer dizer que ainda tem muita gente que insiste nesse tipo de asneira. Boa noite. Olá, Felipe. Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo. Isto é o que mais tem. E pelo visto, a deputada Cris Tonieto do PSL do Rio de Janeiro é uma dessas pessoas e o processo que o Ministério Público move contra ela é destaque aqui no sbtnews.com.br. Na ação, o Ministério Público pede aí que a deputada seja condenada a pagar uma multa no valor de 50 mil reais que deve ser destinada a centros de cidadania LGBT lá no Rio de Janeiro, estado em que ela foi eleita. Além disso, requer que ela exclua a publicação feita no Facebook e que faça uma retratação. O Ministério Público diz que a associação aí que a deputada fez entre a homossexualidade e a prática de crimes de pedofilia é descabida e estimula a violência contra os homossexuais. Aqui nesse QR Code que aparece na tela, você vai ser direcionado para o site sbtnews.com.br e lá você vai ter acesso a uma outra reportagem que revelou que metade das pessoas que fazem parte aí do grupo LGBT, essas pessoas escondem a orientação sexual delas, a opção sexual. Sabe por que elas escondem isso dos colegas de trabalho? Porque elas têm medo do preconceito e também das represálias. Olha que triste isso. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, VV. sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação.